No jogo sagrado, ele foi de uma transparência cristalina, direta, e eu vou te falar uma coisa, é difícil ver um jogador assim, você quer jogar no Palmeiras novamente? Não, é difícil, hein? Ele jogaria no Flamengo e no Corinthians, ele falou, né? É difícil ter essa, né, essa, não sei assim, essa poder de falar, de botar pra fora o que pensa, falando de uma equipe que, inclusive, ele valorizou muito, né? Foi a equipe que projetou ele pro futebol, ele disse que deve tudo ao Palmeiras, mas chegar nesse momento da carreira e ser, até certo ponto, transparente, ser cristalino, dizer, não, no Palmeiras eu não jogo mais... E um cara independente, né, Paulo Leão? Já, ó, já chegou, ó. É, tudo bem, mas tem gente que tem, 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 e não bota pra fora, né, João? Uma vez eu ouvi o seguinte, para você ser independente, você precisa ter lucro. Já lucrou bastante, Wagner Love, né?